O novo single de Duarte, Não Inventes, tema do novo álbum a ser lançado no início do próximo ano, canta este poema Não Inventes, de José Carlos Barros, prémio Leia 2021, nesta música de fado tradicional, a totalidade da música assim também pela invenção. Já sabem, traste e cultura, estas são mesmo as suas e as nossas horas extraordinárias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL